Oi gente, esse é um vídeo infantil. Essa semana eu mudei um pouquinho os dias dos vídeos, ficou meio confuso, mas esse vídeo era para sair na segunda-feira, para fazer a piloto na segunda-feira, mas eu troquei as bolas. O vídeo de beleza saiu na segunda e o vídeo infantil saiu hoje, na sexta-feira. Então, mas é isso, né gente? Pelo menos tá aí, tá? A semana eu tô fazendo com vários vídeos dessa semana e tô fazendo, tô aumentando os vídeos no canal e vai ficar bem bacana. Bem, o vídeo infantil dessa semana, eu quero falar um pouquinho desse livro maravilhoso que eu tô, que eu sempre fui apaixonada, desde que eu comecei a ler até agora e faz muito tempo que eu li, já tô, na verdade, lendo a segunda vez e tipo, é maravilhoso, gente. Eu acho assim que é um manual prático de toda a mãe com relação a filhos e comida, entendeu? Tipo, é simplesmente ótimo. Com certeza vocês já ouviram falar que é Crianças Francesas Comem de Tudo. Com certeza vocês já escutaram falar sobre esse livro, ele vende super bem no mundo inteiro. Gente, é assim, é super básico, é super simples de entender. Tipo, não tem... Ela fala sobre a experiência dela, é a autora, né? Fala sobre a experiência dela com relação às crianças e à comida. Ela morava no Canadá, ela era do Canadá, ela é do Canadá. E apesar dela ser de Quebec, que é a área mais francesa do Canadá, a alimentação dela e da família, a alimentação dela e da família era muito americana. Eu morei em Toronto, no Canadá. Toronto não é nada francesa, assim, é a parte mais americana que tem no Canadá. Então, só que, porém, pelo que eu li, a parte da comida, o Quebec é muito parecido com o Toronto, que é muito parecido com o americano. Então, assim, é muito junk food, é muito beliscos de comida, sabe? Tipo, pequenas comidas entre as refeições. É muito, sabe? Muito dado a birra com criança com relação à comida. A gente também, aqui no Brasil, faz muito isso. A gente passa, muitas vezes, por experiências parecidíssimas. Assim, eu não digo que eu ache que 100% da maneira francesa de ver a comida é correta. Não acho 100%. Até porque, por tudo que eu aprendi com relação à saúde, com relação ao corpo, fitness e tal, o ideal é comer mais vezes, né? Por dia. É comer aí, tomar o café da manhã, tomar um no meio, aí o almoço, aí o lanche, aí a janta e, de preferência, alguma coisinha antes de dormir. Esse é o ideal. Já os franceses não pensam assim. Mas, assim, gente, o livro é tudo de bom. Ele fala sobre as birras das crianças com relação à comida, como que se deve tratar, como que... E é engraçado porque ela, a autora, ela é muito assim... Você se coloca muito no lugar dela, porque ela questiona tudo isso. Ah, mas por que eu devo fazer isso? Por que eu não sei o quê? Então, é muito assim. Você se coloca no lugar dela e você começa a entender o porquê que existem regras, o porquê que existe, o porquê que deve existir, o como que a gente deve se portar com relação a certas atitudes com relação às nossas crianças e às comidas. E é muito bacana, gente. Eu acho que, assim, realmente, toda a mãe, mesmo as que eu, graças a Deus, nunca tive grandes problemas com relação à comida com meus filhos, os meus filhos sempre foram... Eu também nunca deixei muito eles comandarem essa área. Por mais que eles falassem pra mim, olha, mãe, eu não gosto de tal coisa, eu nunca deixei de cozinhar tal coisa ou fazer eles comerem tal coisa porque eles falaram pra mim que não gostavam. Entendeu? Nunca fui uma mãe assim. Então, apesar de eu nunca ter tido problemas com comida com relação com os meus filhos, eu amei. Mesmo assim, pra mim, o livro foi de muito valia. Aprendi muitas dicas, muitas coisas bacanas, muitas, sabe, coisas que você pode fazer na cozinha, substituir, sabe? Muita coisa bacana. Então, assim, se pra mim valeu, e mesmo não tendo problema com relação aos meus filhos e comida, eu acho que pra mãe que tem problema, que tá passando por problemas de alimentação com os filhos, nossa, eu acho primordial. Eu acho primordial ler esse livro, sabe? É ótimo dar dicas práticas de como fazer, o porquê fazer, a maneira que deve fazer, como deve ser tratadas as birras com relação à comida e explicadas pras crianças, sabe? Assim, gente, eu super ultra recomendo. É um dos livros que eu mais gosto infantis, assim, da área infantil de... Porque foi o que eu falei, né? Eu acho que eu comentei em uma das resenhas de livros que eu falei. Tudo que é livro que eu leio, eu procuro... Por isso que eu não gosto de livro de história, sabe? Tipo, de novelas e tal. Eu procuro pegar livros que me ensinem coisas práticas pro meu dia a dia, que me ajudem com coisa prática, me ajudem a melhorar, sabe? Mesmo em coisas que eu não tenho problema, eu posso ser melhor ainda. Então, eu procuro livros que me ajudem a ficar cada vez melhor em tudo. E, então, pra mim, novelinha, historinha, assim, eu já não curto muito. Porque eu sinto que não tá me ajudando em nada, entende? E, assim, esse é um desses livros. Um desses livros que me ajudaram, me ajudaram muito. Eu já tô lendo a segunda vez e, assim, eu vou guardar e vou ler várias vezes ainda. Então, eu super recomendo, gente. Mesmo as mães que não tenham problemas com filhos e comidas, eu recomendo. E, óbvio, as mães que têm problemas com birrinha, com Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E acaba tendo que dar só arroz e batata, sabe como? E, inclusive, uma das filhas dela só come, parece que macarrão e batata, se eu não me engano. E ela só dá macarrão e batata. Ah, ela vai se mudar pra França? Essa é a história. Ela sai de Quebec, a família dela sai de Quebec. E eles vão se mudar pra França. E lá na França, eles abrem a caixa de Pandora com relação à comida e à infância, sabe? Como que é tratada a alimentação na França, como que é tratada as crianças e a alimentação na França. E, assim, ela passa por momentos de negação, de que aquilo tá errado. Vários momentos engraçadíssimos também. Você ri sozinha com o livro porque você se imagina no lugar dela, sabe? E é muito bacana, gente. É divertido, é gostoso, é fácil leitura. E, assim, você aprende que é uma maravilha. Aprende tudo. Mesmo foi o que eu falei. Mesmo que você não tenha problemas com relação à comida com os teus filhos. E, principalmente, se você tem. Então, assim, recomendo. Essa é a minha dica dessa semana. E, gente, sério. Bíblia. Tá bom? É isso, gente. O vídeo de hoje é super rapidinho. E vejo vocês nos próximos, tá? Beijo. Tchau. Tchau.